Bom dia, senhoras e senhores. Paulo Bilinski aqui, delegado de polícia, com mais motivação para o combate nesta bela manhã de quinta-feira, hoje, dia 23 de julho. Muito obrigado, muito obrigado pela presença de todos, pessoal. Bom dia, bom dia. Aí, ó, o Felipe Queiroz. Professor Paulo, alimenta um pouco nossos sonhos. A Hilux só não comprou porque não quis, né? É, Pajeiro é tipo Hilux. Felipe, pô, é metade, né, cara? Uma Pajeiro é menos da metade de uma Hilux, cara. Um super abraço para o Marcelo, de Ipatinga, Minas Gerais. O Jadson. Aí, ó, Minas Gerais está frio, Beatriz. Bom dia, Raquel. Bom dia, Kátia. Estou bem, estou bem, graças a Deus. Dormi bem, descansei. Estou me sentindo forte. E hoje, ó, hoje a motivação vai ser ao som da praia. Caramba, já imaginou, cara? Que top. Eu sempre fiquei pensando, né, que o pessoal que mora em lugares, assim, paradisíacos, né, com praia, com parques bonitos, com natureza, o pessoal deve ter dificuldade para estudar, né? Eu acho que se você é de um lugar como, né, sei lá, Florianópolis, não sei, uns lugares bonitos assim, você tinha que ter uns pontinhos a mais no concurso, porque, porra, se você está estudando num lugar paradisíaco como esse, cara, você tem força de vontade. Um super abraço aí para a Janaína, de João Pessoa. Um super abraço para a Kátia, do Ceará. Aí, ó, o Guilherme Men, que falou da Maroc, V6. O Gonzaga tem uma, hein? Um puta carro, mano. Aí, ó, que bom. A Kátia comprou o livro 12 Regras para a Vida. E, pessoal, esse é o tema do Motivação para o Combate de hoje. Eu sei que a gente já falou sobre esse livro em outras oportunidades, mas hoje eu vou trazer para vocês uma visão diferente, uma visão mais atualizada do 12 Regras para a Vida. E também eu acho que tem muita gente nova no Motivação aqui, que chegou faz pouco tempo, então eu acho que seria legal compartilhar com eles também. Se você já leu o livro, acompanha a transmissão e coloca aqui no chat as suas observações sobre o 12 Regras para a Vida. Se você ainda não leu, faz uma listinha aí das 12 Regras. E, olha, se você tiver a oportunidade, compre esse livro que é muito top. Um super abraço aqui, ó, para a Gabriela. Aí, ó, a Gi Mendonça é nova aqui no Motivação. Muito bom, muito bom. Pessoal, aí, ó, o Lázaro está voltando para o Motivação para o Combate. A Vânia está terminando de ler o 12 Regras para a Vida. Então, vamos lá, né? Vamos trabalhar, só para colocar um pouquinho em contexto, né? Quem é Jordan Peterson? Jordan Peterson, ele é canadense, ele nasceu no Canadá, numa cidadezinha muito pequena, que era dedicada à extração de petróleo. Então, uma cidadezinha pequena, industrial. Ele é psicólogo e hoje mora nos Estados Unidos. O Jordan Peterson, ele ficou muito famoso há uns tempos atrás, porque ele esteve envolvido em uma treta que dizia respeito à obrigatoriedade da utilização de pronomes de gênero, né? Pronomes neutros e pronomes diferentes. Então, no Canadá, determinada pessoa não queria mais ser chamada de ele ou ela, que ia ser chamada de isso, né? É meio estranho. A tradição para o português não é muito boa. E aí, começou a haver uma discussão sobre legislação que obrigava as pessoas a utilizar determinados pronomes ou determinadas formas de comunicação. E o Jordan Peterson identificou isso como uma tendência dos regimes totalitários. Por quê? Porque uma das coisas que mudou a forma como o Jordan Peterson enxerga o mundo é justamente a experiência que ele teve estudando, do ponto de vista psicológico, os regimes totalitários do século XX. Então, ele estudou o comunismo, ele estudou o nazismo por intermédio das pessoas que sofreram o comunismo e o nazismo. Então, ele cita muito o autor do A Busca por um Sentido, A Busca do Ser Humano por Sentido, que é o Viktor Frankl. Viktor Frankl é um psiquiatra judeu-alemão que ficou preso em três campos de concentração diferentes durante a Segunda Guerra Mundial e sobreviveu. Escreveu essa série de livros. Ele cita também Alexander Solzhenitsyn. Desculpa se eu pronunciei errado. Que é um russo que ficou preso no Gulag, que é um campo de concentração soviético. Então, ele estudou muito essas pessoas, a obra delas, e Jordan Peterson tem uma visão muito perfeita do impacto desses regimes totalitários no dia a dia das pessoas, na psique das pessoas. E ele explica o motivo das pessoas se comportarem dessa forma. Bom, quando tentaram alterar a utilização dos pronomes de gênero por lei, Jordan Peterson se recusou a admitir que uma lei pudesse alterar o discurso, a comunicação. Você não pode fazer isso por meio legislativo. Isso é uma atitude totalitária. E nesse período ele acabou ficando muito famoso, mas não só por isso. Entende? Ele realmente é uma pessoa que tem uma visão muito específica, mas isso só chamou atenção para o grande psicólogo que ele é, o grande filósofo que ele é. Ele tem duas obras publicadas. Uma delas chama Maps of Meaning, Os Mapas do Significado, que é um livro muito pesado, muito difícil, de uma leitura, assim, cruel. Eu já comecei e parei esse livro umas 30 vezes, porque é o tipo de livro que se você não tiver 100% focado naquilo ali, e você não vai conseguir compreender. Até conversei com alguns psicólogos, que são meus amigos, e disseram, olha, se você não tem uma base de psicologia muito forte, é difícil de entender. Então é um livro que eu estou me esforçando, assim, para conseguir concluir. Além desse, o Doze Regras para a Vida. O que é o Doze Regras para a Vida? É um livro que o Jordan Peterson escreveu meio que sem querer. Começou como uma brincadeira de internet, ele respondendo, né, formulando e respondendo algumas perguntas que eram importantes para que as pessoas tivessem vidas boas, vidas com significado, vidas ordenadas. E aí ele resolveu publicar isso na forma de um livro de uma forma muito mais expandida, né? Então é Doze Regras para a Vida, é um livro que eu considero muito importante, muito relevante, porque ele traz para o ser humano, assim, que não tem um grande envolvimento com psicologia e filosofia, ele traz algumas reflexões muito legais, tá? Muito legais mesmo. Eu acredito que todo mundo que lê sai ganhando. Então é um livro que ele tem um custo-benefício muito alto. Se você leu As Doze Regras para a Vida, as Doze Regras foram ótimas para você, cara, 100%. Se você leu Doze Regras para a Vida e uma valeu para você, ótimo, maravilhoso. Já compensou o tempo que você investiu nessa leitura. Aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver o que o pessoal falou aqui sobre o livro. Ó. A Jane já comprou o livro, mas o edital aberto não deixa ler. Aqui, O Milagre da Manhã, um livro muito bom, concordo. Deveria ter um cupom, né, para comprar os livros que eu indico. Eu concordo. Ó, gostei dessa dica aqui, hein, Felipe? Doze Regras para a área policial. Legal. Muito bom. Aí, ó. O Adriano está na última regra. Não incomode as crianças quando estão andando de skate. Muito legal. Muito legal mesmo. O nome das regras é uma coisa meio estranha, assim, até de comentar, porque elas não existem... O nome da regra em si não significa muita coisa, né? O nome das regras, né? Então, ah, como essa aqui, a última regra é não incomode as crianças quando estão andando de skate. Quer dizer, não é algo que você consegue compreender só pelo título. Entende? Não é um mandamento, né, como a gente imagina. É algo que você realmente precisa ler o capítulo para compreender na totalidade. Então, vamos lá. Eu vou... Primeiro, eu vou ler para vocês todas as regras, né? As doze, só o enunciado. E aí, a gente vai trabalhar cada uma delas. Então, regra número um. Fique ereto com os seus ombros para trás. Eu estou lendo uma tradução no inglês, tá? Então, pode ser que seja diferente da sua versão em português. Pode ser que a sua tradução seja muito melhor do que a minha. Trate a você mesmo como se você fosse uma das pessoas responsáveis por te ajudar. Então, na verdade, trate você como você trata os outros. Faça amizade com as pessoas que querem o melhor para você. Compare você mesmo com o você de ontem, não com outra pessoa hoje. Não deixe as crianças fazerem algo que faria com que você odiasse elas. Organize a sua casa antes de criticar o mundo. Busque aquilo que tem significado, não aquilo que é urgente. Diga a verdade. Ou, ao menos, não minta. Presuma que a pessoa que você está ouvindo sabe alguma coisa que você não sabe. Seja preciso nas suas palavras. Não incomode as crianças quando elas estão andando de skate. E, por último, faça carinho num gato quando você encontrá-lo no meio da rua. Então, vocês percebem que a regra em si é difícil da gente tirar alguma compreensão dela de forma isolada, né? Pô, o que significa? Não incomode as crianças quando elas estão andando de skate, mas existe algo muito mais complexo por trás disso. Olha só. Primeira regra. Fique reto com seus ombros para trás. Olha só. Vamos fazer uma experiência aqui. Isso eu experimentei na pele. Como eu fiquei muito tempo internado, a minha musculatura sumiu. Eu perdi 15 quilos durante o período de internação. Esses 15 quilos envolviam gordura, mas também envolviam massa muscular. Antes de ser internado, eu fazia musculação já, faço musculação há 15 anos, né? 12 anos. Os últimos 4 anos com bastante determinação. Então, eu construí uma musculatura que me dava sustentação esquelética, sustentação boa. Quando eu saí da UTI, eu senti, né? Os meus braços afinaram, minhas pernas afinaram, e as minhas costas perderam aquela tensão, né? Perderam força. Eu, também, em virtude da laparotomia, que é a cirurgia que foi feita na minha barriga, a minha barriga foi aberta, aqui do peito até a região que começa a cintura aqui, e depois do umbigo. A barriga foi completamente aberta, todos os órgãos foram tirados pra fora, foram examinados, tal, e depois tudo foi colocado pra dentro. Tinha um litro de sangue dentro da minha barriga, porque o meu fígado tava tudo arrebentado pelos estilhaços do projétil. Eu tinha uma lesão nível 4 no fígado. Quando colocaram tudo pra dentro e costuraram, aconteceu esse repuxar. Então, eu sinto como se a minha barriga puxasse, sabe? Os pontos, eles ficassem me puxando pra baixo. Então, eu não consigo dormir deitado, eu não consigo deitar na cama, porque puxa, que assim incomoda muito. Então, eu durmo sentado. Eu durmo sentado, porque quando eu tô sentado, a barriga fica mais relaxada e eu não sinto puxar os pontos. Uma das maiores dificuldades que eu tô tendo hoje é de ficar reto. Se eu sentar na cadeira aqui, reto, eu sinto incômodo aqui. E qual que é o reflexo? Eu tô quase o tempo todo assim, curvado, ombros pra frente. Quando eu me olho no espelho, eu me sinto mal. Eu tenho uma imagem ruim de mim mesmo. Porque esse não é o Paulo Bilinski. O Paulo Bilinski tem postura. O Paulo Bilinski senta reto na cadeira, com os ombros pra trás, o peito aberto. E qual que é o significado disso? Ó, eu tô fazendo força pra ficar reto. Qual o significado disso? O Jordan Peterson traz para o livro uma comparação biológica com as lagostas. O que que ele fala sobre as lagostas? A lagosta, quando ela tá... Quando ela é uma lagosta vencedora, quando é uma lagosta forte, uma lagosta que tem sucesso na sociedade das lagostas, ela fica grande. Ela se comporta de outra forma. Ela se posta firme. Ela se coloca, assim, triunfante. E quando a lagosta é uma lagosta pequenininha, perdedora, uma lagosta lá embaixo, na hierarquia da dominância, ela fica toda encolhida, pequenininha. Então você tem que ser uma lagosta vencedora. E o Jordan Peterson fala, a gente tem que controlar o nosso cérebro por intermédio do nosso corpo. Então, se a gente vence uma disputa, se você tá se sentindo vencedor, você vai se colocar numa forma vencedora. Então, ombros pra trás, peito aberto, né? Barriga encolhida. Você se sente grande, poderoso. Se você se sente assim, você vai se comportar assim. O que o Jordan Peterson fala é, olha, apesar de você não se sentir assim, você tem que se comportar dessa forma. Porque se você se comportar dessa forma, você vai alterar a química do seu cérebro. Se você se comporta como uma lagosta vencedora, você se torna uma lagosta vencedora. Então seja uma lagosta vencedora. Se comporte de forma positiva. Se comporte de forma imponente. Coloque os seus ombros pra trás. Fique ereto. Isso faz toda a diferença do mundo. Faz essa experiência. Olha na frente do espelho. Fica esticado. Fica firme. Olha pra frente. Não pra baixo. Estica os ombros. Eu sei que é difícil. Pra mim é difícil. Eu sinto aqui, ó. Os pontos começam aqui. Eu sinto. A coisa puxando. Essa é a primeira regra para a vida. Claro que tô resumindo aqui, né? Com força. A segunda. Trate a você mesmo como se você tivesse que cuidar de você. Não é todo mundo que é assim. Eu mesmo não me identifico demais com essa regra. Mas eu tenho certeza que tem muita gente que se identifica. Olha só. Se você tivesse que levar o seu cachorro. Pra quem tem cachorro, tá? Imagina o seguinte. Seu cachorro tá doente. Tá vomitando. Tá sem comer. Tá quieto. Não consegue levantar do tapetinho. Na caminha dele. O que que você vai fazer? Correndo. Mais rápido do que tudo. Você vai levar seu cachorro no veterinário. Agora eu pergunto pra você. E se você acordar se sentindo mal? Se você acordar com dor de barriga. Vomitando. Não estiver se sentindo muito bem. Estiver sem fome. Você vai correr pro médico? A maioria das pessoas vai responder não. O que o Jordan Peterson fala aqui é que você tem que tratar você mesmo. Como você trata os outros. Do ponto de vista positivo. Ele fala que muitas pessoas deixam de lado elas mesmas. Muitas pessoas não se colocam em relação ao cuidado individual como elas cuidam dos outros. Então, cuida de você mesmo. Faça isso por você. Eu não me identifico muito com essa regra. Eu não acho que eu trato as outras pessoas melhor do que eu trato a mim mesmo. Mas eu conheço muita gente que é assim. Às vezes, o filho. Essa é uma boa. Tanta gente que cuida do filho como se fosse a coisa mais importante do universo. Mas não cuida de si mesmo. Ah, tá preocupado. Leva a criança no médico. Ou então, uma ótima questão aqui. Dieta. Se preocupa com o que o filho come. Ah, tá comendo muita besteira. Mas vai lá e enche o cu de besteira. Entendeu? Eu acho que esse é um ponto foda. O que você está fazendo para cuidar de você mesmo. Eu acho que não é ser a maior prioridade. Olhar mais para si mesmo. Não. É dispensar o mesmo tratamento. Ah, você está preocupado com a saúde do seu filho? Ótimo. O que você está fazendo pela sua saúde? O meu pai estava falando... Nossa, dá para ouvir daqui o despertador do André. A aula dele começa às 7h30. São 7h26. Olha isso aqui, moleque sem vergonha, hein? Quatro minutos antes da aula ele está levantando. Uma beleza. Um médico falou para o meu pai. Olha, você vai chegar aos 70. Isso quando ele tinha uns 50 anos. Quando ele tinha uns 50 anos o médico falou assim. Olha, você vai chegar aos 70. Você tem que se cuidar agora. Para quando você tiver 70 anos você estar se sentindo bem. Meu pai tem 64. Falta 6 anos para ele chegar aos 70 anos de idade. Então tudo aquilo que ele fez dos 50 aos 64 está determinando como ele está se sentindo agora. Agora ele tem pressão alta. Agora ele tem diabetes. Agora ele tem triglicerídeos alto. Entendeu? Porque ele não se cuidou lá atrás. Meu pai nunca gostou de fazer exercício. Meu pai nunca gostou de fazer dieta. Eu tenho 33 anos. Será que eu vou chegar aos 70? Como que eu vou chegar aos 70? Meu pai tem um filho de 14 anos. Quer dizer, ele tem que estar com a saúde boa para poder cuidar e ajudar o André quando o André tiver 18, 20, 25 anos. Como ele cuida de mim. A ideia é da máscara de oxigênio. Exatamente isso. Dedé malandro. Vamos lá. Terceira regra. Faça amizade com as pessoas que querem o melhor para você. Cara, essa regra aqui é dolorosa. E eu falei um pouquinho sobre ela ontem no meu grupo do Telegram. Eu tenho um grupo no Telegram chamado Motivação Total. Nesse grupo eu... Nossa, tem muita gente, cara. Tem 30 mil pessoas. Olha que top. Nesse grupo eu posto mensagens diárias de motivação. Reflexões. Vídeos. É um videozinho de um minuto e uma mensagenzinha. É um grupo no Telegram? É só você entrar lá. É gratuito. Não tem bagunça. Só eu falo. Ninguém mais fala. Só eu. Então, ninguém vai te incomodar. Bom, o que significa faça amizade com pessoas que querem o melhor para você? Ontem eu falei sobre uma coisa muito foda. Tipo, não é bem sobre inveja. Mas tem a ver com inveja. Muito cuidado com as pessoas que têm inveja da sua prosperidade. Tem muita gente que se diz ser um amigo, mas na hora que você conta alguma conquista, algo que você alcançou, um carro que você comprou, um presente, um relógio, qualquer coisa, uma promoção que você recebeu no trabalho, essa pessoa, na verdade, ela sente inveja de você. São poucos aqueles que conseguem te honrar quando você se mostra próspero sem sentir inveja. Isso é uma coisa muito foda, é muito difícil de falar sobre isso, mas é uma realidade e é algo que pode te prejudicar. Às vezes a gente está cercado de pessoas que têm inveja do nosso sucesso, que têm inveja do nosso trabalho, que têm inveja da nossa capacidade de alcançar um objetivo. Essas pessoas têm que ser descartadas. Identifica e se afasta delas. Simplesmente não fala mais, não dá atenção, tenta deixar de lado, porque isso é muito perigoso para o seu sucesso. Vamos lá? Quantas pessoas, quantas amizades você tem, quantos amigos você tem, que quando você fala uma conquista que você alcançou, a pessoa fica legitimamente feliz e satisfeita. Então, assim, o que acontece normalmente quando você conquista algo? Como que as pessoas se sentem? Elas sentem inveja, elas não sentem felicidade. Quantos amigos você tem, que quando você, por exemplo, compra um carro, quantos amigos ficam, porra, que legal, cara, que bom, fico feliz por você, de verdade. Quando no fundo, eles estão pensando, é, é, entendeu? Eu tenho um amigo que ele sempre me fala isso. Ele fala, porra, Paulo, ó, são sete e meia, já começou a aula do André, eu tô vendo pelo Teams aqui, e eu tô ouvindo o despertador do André, então eu acho que ele não tá na aula, mas beleza. Depois eu vou interrogar ele. Bom, eu tenho um amigo, toda vez que a gente compartilha alguma coisa, assim, super positiva entre a gente, a gente acaba fazendo essa reflexão, né, ele fala assim, porra, cara, você é a única pessoa que eu posso contar as coisas que eu conquistei, que me fazem, e que eu sei que me faz bem, sabe? Uma pessoa que realmente torce por mim, e eu torço muito por ele. Cada conquista dele, eu fico assim, cara, que top, velho, que ótimo, cara. Eu fico feliz, assim, muito mais feliz do que se fosse eu conquistando aquilo, entende? É um cara que eu quero, meu, eu quero todo o sucesso do mundo pra ele. Então, assim, a gente tem que refletir sobre isso. Tem muita gente que diz que quer o nosso bem e, na verdade, não quer. Então você tem que fazer amizade com as pessoas que querem o seu bem. E querer o seu bem não é só bater palma, é dar real mesmo. O amigo não pode deixar você fazer cagada, o amigo não pode te estimular a comportamentos negativos, ele não pode te estimular a comportamentos autodestrutivos. Eu acho isso muito importante. Amigo, amigo, é difícil de encontrar. E quando você encontrar, você tem que cultivar a amizade, você tem que tratar ele da forma correta. Essa é a terceira regra. Faça amigos, né, faça amizade com as pessoas que querem o melhor pra você. Tanto do ponto de vista de conquistas, bens materiais, progressão na vida, como do ponto de vista de desenvolvimento pessoal, né? Tem amigos que falam pra você, ó, eu acho que isso aí que você tá fazendo é errado. Regra número quatro. Essa daqui é muito top. Compare a si mesmo com o você de ontem e não com outra pessoa hoje. Essa regra, cara, é... Olha só, se vocês, ó, todo mundo levantar a mão, tá, e fizer assim. Fechar a mão. Tem 500, acho que tem umas 600 pessoas assistindo. 600 pessoas assistindo Motivação pro Combate. Todo mundo levanta a mão e fecha. Com força. Tem 600 pessoas que conseguem fazer isso. E eu não consigo. Talvez tenha mais alguém aqui assistindo que também não consegue. Eu não consigo fechar a minha mão. O que que eu tenho que... Como que eu tenho que me sentir? Eu tenho que me sentir... Eu sou um bosta. Eu não consigo fechar a mão. Eu devia ter tirado o meu dedo. Eu já pensei isso. Eu devia ter tirado o dedo. Se eu tivesse com o dedo amputado, eu já tava voltando as minhas atividades. Pra que que eu preciso de um dedo? Eu cheguei a perguntar pro médico. Como é que eu estaria se eu tivesse tirado o dedo? Se eu me comparar com vocês... Ah, eu não consigo fechar a mão. Mas vocês conseguem? Se eu me comparar com vocês, eu sou um perdedor. Eu vou ficar mais... Sei lá, talvez um ano sem conseguir fechar a mão. E aí? Então eu tenho que desistir? Tenho que desistir de fechar a mão? Tenho que desistir de usar o dedo? Ah, o meu dedo não funciona. Vou desistir dele? Não. Eu não vou desistir. Porque eu não vou comparar o Paulo Bilinski com a Raquel. A Raquel colocou aqui. Eu consegui. Se eu comparar o Paulo Bilinski com a Raquel, eu tô fudido. Eu não consigo fechar a mão. A Raquel tá muito melhor do que eu. E vai continuar melhor. Mas por quê? A Raquel não tomou um tiro na mão. A Raquel não ficou internada. A Raquel não passou por duas cirurgias na mesma mão. Em menos de um mês. A Raquel não precisa de fisioterapia. A Raquel não precisa de mais cirurgias. A Raquel não tá com uma placa na mão. A Raquel não tem dor. A Raquel não tem nada disso. Então eu tô comparando uma pessoa com outra. Com histórias completamente diferentes. Com situações completamente diferentes. Eu tenho que comparar o Paulo Bilinski hoje, dia 23 de julho, com o Paulo Bilinski ontem. Dia 22 de julho. Ó. Tá vendo isso daqui, ó? Encostar o dedão aqui, ó. Eu não conseguia fazer isso com tanta facilidade ontem. Entendeu? Duas semanas atrás eu não tava fazendo isso aqui. Um mês atrás minha mão tava dentro de um pedaço de gesso. Não tava mexendo nada. Entendeu? Então assim, se eu me comparar com a Raquel, eu tô perdido. Eu tenho que me comparar comigo mesmo ontem. E aí é a questão. Essa é a questão que eu bato todos os dias. Eu tô melhor do que ontem? Eu tô trabalhando mais do que ontem? Entende? O que que eu tenho que fazer pra ficar melhor do que ontem? Quase que a fera escapa. A Gabriela falou aqui. Aí, professor, eu sei que a inveja não pode existir nessa conversa. Mas sente inveja da Raquel, só falou o nome dela. Que é isso, pessoal. Imagina. Aqui, ó. O José falou. Já tá melhor do que segunda. Exatamente. Esse é o objetivo. O objetivo é estar melhor do que ontem. Eu tô conseguindo lavar a minha mão. Eu tô podendo lavar a mão. Porque os pontos, ó. Os pontos já saíram. Não tem nenhum ponto aqui. Não tem nenhum ponto aqui. Olha que legal, cara. A mão tá cicatrizando. Hoje de manhã eu acordei e olhei aqui assim. E eu enxerguei uma veiazinha. Quer dizer, a mão tá desinchando. Ontem eu não enxergava. Então o nosso objetivo é vencer nós mesmos no dia de ontem. Se você vencer você mesmo, você tá se desenvolvendo. Não se compare com outras pessoas. Ah, mas fulaninho passou no concurso com seis meses de estudo. Fulaninho estudou a faculdade inteira. Enquanto você... Olha que legal, posso apontar o dedo agora. Você tava no bar. Ou você tava cuidando da sua família. Ou você tava cuidando do seu pai. Ou você tava doente. Não dá pra comparar. Se você se compara com outras pessoas, Você tá fazendo errado. Regra número cinco. Não deixe os seus filhos fazerem algo que faz com que você goste menos deles. Essa regra vale não só pra quem tem filhos, tá? Ah, professora, eu não tenho filhos. Então eu não preciso ler esse capítulo. Precisa. Porque você tem um pai, você tem uma mãe, você tem um tio, uma tia, um primo. Você tem um namorado, uma namorada, um noivo, uma noiva. Você tem alguém. Todo mundo tem alguém com quem se relaciona. Não precisa ser uma relação amorosa. Pode ser uma relação de trabalho. Eu acredito. Aqui, ó. Professor, em comparação da primeira motivação após o corrido, Com a motivação de hoje, você venceu realmente suas limitações. Só de lembrar da minha voz, sabe? Ouvir a minha voz fraca daquele jeito, foi muito difícil. Eu não conseguia falar. Eu não tinha fôlego. Eu não conseguia bocejar. Eu não conseguia tossir. Eu não conseguia espirrar. Porque eu não conseguia colocar ar pra dentro do meu pulmão. Eu não conseguia fazer o respirom, sabe? Hoje, eu tenho uma fonoaudióloga me ajudando muito. A doutora Maíra. Ela é irmã de um professor do Estratégia, o Vicente Camilo. Ela viu. Ela me viu me queixando na minha voz. Eu gosto muito da minha voz, cara. É meu instrumento de trabalho. Se eu não puder falar, eu tô fudido. Porque tudo que eu faço com vocês é comunicação por voz. Ela falou assim, não, eu vou te ajudar. Você vai voltar à sua voz anterior. Porque, às vezes, vocês têm a impressão agora que eu tô conseguindo falar. Eu realmente tô, mas a minha voz tá fraca. Eu tô forçando demais pra conseguir fazer com que as palavras saiam. Eu tô me esforçando pra melhorar, entendeu? É muito difícil isso. Paulo, ontem eu saí pra correr e acabei caindo e ralando o joelho. Só lembrei de você. Levantei e continuei correndo. O que me deixa mais emocionado são algumas das histórias que vocês me contam, sabe? Que mostram que eu realmente consigo ajudar e contribuir. Como a gente tá fazendo isso online, né? Eu tô aqui na minha casa, vocês estão aí na casa de vocês. Eu não consigo saber exatamente como vocês estão. Eu não sei se o que eu tô falando tá ajudando. Eu só tô aqui falando pra uma câmera. Tem uma camerazinha aqui, ó. Ó a camerazinha. Eu falo pra câmera e eu espero que isso esteja ajudando. E às vezes eu recebo uns e-mails assim fantásticos, sabe? Eu fico muito emocionado, de verdade. Agradeço muito. Então, é isso aí. Regra número 5. Não deixe as crianças fazerem aquilo que faz com que vocês não gostam deles. O que o Jordan Peterson fala? Ele fala assim, que você não pode deixar de gostar dos seus filhos. Então, se eles estão fazendo alguma coisa que é muito ruim, que faz com que você fique muito revoltado, você tem que deixar isso claro pra eles. Você não pode não gostar do seu filho. Ah, mas isso só vale pra quem tem filho? Não, isso vale pra quem tem cachorro. Eu não quero que a Fênix aprenda a morder as pessoas. Eu acho muito desagradável você tá passando a mão no cachorro e ele te morde. Eu sei que é de brincadeira, mas eu não quero que ela faça isso. Então, eu educo. Quando eu tô passando a mão nela e ela abre a boca assim, coloca a boca na minha mão, eu seguro o nariz dela e eu falo não. Eu seguro a boca dela, aperto o nariz, porque o nariz do cachorro é muito sensível, eu falo não. E ela não me morde, porque eu tô educando. Porque eu não quero que ela faça algo que faz com que eu não goste dela. Eu quero gostar dela. Entende? Eu quero que as outras pessoas gostem dela. Então, eu tenho que educar. Ah, mas isso é um cachorro. Sim, e o que eu faço com um ser humano? Você conversa. Se tem algum ser humano na sua vida que tá fazendo algo que faz com que você não goste dele, você tem que conversar. Você tem que explicar. Porque às vezes ele não faz a menor ideia do que tá acontecendo. Isso vale pra filho, isso vale pra amigo, isso vale pra namorado, pra noivo, pra pai, pra marido, pra tudo. O Jordan Peterson fala que a gente tem que educar as pessoas que estão com a gente, tanto do ponto de vista negativo quanto positivo. Quando alguém que tá com você faz alguma coisa boa, você tem que falar pra essa pessoa. A gente não dá reforço positivo pra quem a gente ama. Uma vez um amigo meu falou assim, ah, quando eu faço as coisas certas, a minha mulher não fala nada. Ela só fala quando eu faço errado. E aí a mulher dele falou assim, é, se eu não tô falando nada, você tem que presumir que tá falando certo. Olha que merda. Se a pessoa que você ama tá fazendo uma coisa boa, você tem que ir lá e dizer, pô, obrigado, parabéns. Que bom que você tá fazendo isso. É assim que os relacionamentos se desenvolvem. Você sabendo que tá agradando a outra pessoa. Quem não gosta de agradar? Todo mundo gosta. Mas você tem que dizer pra pessoa, ó, você tá me agradando, obrigado. Só isso. Nossa, canso de ver os pais falarem para os filhos. Como você é chato. Mas não corrija assertivamente. Não mostra como deve ser. Ó, o TJ fala, professor, eu brinco com a minha namorada. Faça isso que eu vou te amar mais. TJ, não é só você falar, ah, faça isso que eu vou te amar mais. O que que é mais válido? É você prestar atenção nos comportamentos dela. E quando ela tiver um comportamento positivo, algo que pra você é bom, importante, te faz feliz, vai lá e fala pra ela, poxa, obrigado por ter feito isso. Isso me faz muito bem. Isso me faz muito feliz. Isso é fantástico. Eu tenho uma sobrinha e quando ela começa a aprontar, eu já corto ela. Minha mãe me chama de sargenta. Aí eu digo que pelo menos ela está obedecendo. Então, Suelen, eu acho que isso é válido não só pra comportamentos negativos, como também pros positivos. Então, não adianta nada você só reclamar das coisas que a menina faz errado. Você tem que falar coisas positivas do que ela faz certo. Tá? Aí um super abraço pro Marcílio Lobo, de Patos, na Paraíba. Essa é a regra número 5. Vamos pra regra número 6. Pra ver se a gente termina a metade do livro. Regra número 6. Essa é pra todos nós. Organize a sua casa antes de criticar o mundo. O que isso quer dizer? Isso aqui eu acho que é um dos maiores problemas da nossa geração. E dos mais novos também. É uma geração que só quer criticar. É uma geração que é contra tudo. Mas que não arruma a cama. Essa gurizada que tá aí reclamando da escola, reclamando dos pais, brigando com os pais e tal. É uma gurizada assim ó. A pior, uma das piores experiências que eu já tive com adolescentes. Eu tava conduzindo um inquérito policial com adolescentes de uma escola muito famosa. Uma escola pra gente muito rica. Muito rica mesmo, sabe? Tipo, muito rica. E essas crianças, esses adolescentes, eles se comportavam como se eles fossem a coisa mais maravilhosa do mundo. Como se eles fossem perfeitos. Como se eles fossem super inteligentes e elevados. Sabe? Especiais. É o contrário. É absolutamente o contrário. Dá vontade de virar pra aquele adolescente e falar assim, você é um bosta. Você não contribui em nada pra sociedade. Você é um peso. Você tá sendo sustentado pelo seu pai. Você nunca leu um livro. E você acha que você merece alguma coisa. Eu tenho uma raiva disso. O meu irmão, o André, ele é um adolescente fantástico. Em várias coisas. Sabe? Ele me ajuda, ele faz, ele vai. Mas ele ainda é um adolescente. Ele não é um adulto. E como adolescente, ele precisa de... Ele precisa ser guiado. Tem uma frase do Clube da Luta, que ele fala assim, You are not a beautiful and unique snowflake. Então você não é um floco de neve lindo e único. Você não é isso. Você provavelmente é um peso. Provavelmente você não consegue se sustentar. Você não tem força suficiente pra fazer as coisas que você precisa fazer. Essa é a realidade da criança e do adolescente. Você não é nada. Por que que eles não são nada? Porque eles não cuidam deles mesmos. Eles não têm capacidade pra isso. E eles querem criticar. Eles não conseguem arrumar a cama, lavar a louça, fazer o mínimo. E eles querem criticar. Então assim, quando esses caras abrem a boca, dá vontade de socar. Porque não é pra estar com a boca aberta. Tem um cara muito foda que eu admiro muito, que é o Olavo de Carvalho. E ele fala assim, Eu não abro a boca pra falar sobre um assunto, a não ser que eu tenha lido 50 livros sobre ele. Entendeu? Então assim, as pessoas querem criticar tudo. Elas querem falar mal do governo, elas querem falar mal de futebol, elas querem falar mal da novela, elas querem falar mal do político, do presidente. Mas elas não sabem nada de porra nenhuma. Mesmo quem sabe, às vezes erra. Então, arruma a sua casa. Agora vamos interpretar o que significa arruma a sua casa. Você tá bem? Fisicamente? Psicologicamente? Não tô falando do Henrique Sasaki, porque esse cara é foda. Mas eu conheço uns coaches que a vida do cara é uma merda. É tudo bagunçado, é tudo zoado. Mas ele quer ajudar a vida dos outros. Não é assim, né, irmão? Cuida da sua vida primeiro. Arruma a sua vida primeiro. Depois você vai orientar os outros. Então, arruma a sua cama. Arruma a sua casa. Arruma o seu corpo. A sua roupa. Arruma a sua rotina. Antes de falar mal do mundo. Antes de falar mal dos outros. Entendeu? Vai demorar muito pra você colocar a sua vida em ordem. Não é da noite pro dia. Não é só arrumar a cama. Vai demorar muito. E quando você colocar a sua vida em ordem, você vai estar pronto pra ajudar os outros. Não é crítica. O TJ falou aqui, ó. Não dá pra receber crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Quem construiu, quem sabe fazer, não critica. Ajuda. Quem sabe, orienta. Não fala mal. Então, assim, ó. Imagina o seguinte. Eu sei operar a arma de fogo. Aí eu vejo um cara manipulando errado. Muitas vezes eu vejo... Um exemplo claro é recarga. Então, a pessoa vai fazer a recarga aqui assim, ó. Ela insere o carregador e manobra a arma aqui na frente. E eu sei como que isso tem que ser feito. Isso tem que ser feito aqui. Na frente do rosto. Por quê? Porque aqui você tem plena visão do que tá acontecendo. Onde o carregador tá entrando. E você tem plena visão do seu ambiente de trabalho. Quem tá ali na sua frente. Ah, apareceu um cara ali. Eu corro pra cobertura, por exemplo. Ou uma pessoa... Um cara mudou de posição. Eu mudo de posição. Então, eu tenho que fazer a recarga aqui. Quando o cara faz a recarga aqui na frente, qual que é o problema? Ele não vai ter força pra manobrar a arma. Ele só vai conseguir puxar com a mão esquerda. Ele não vai conseguir empurrar com a direita. E se ele fizer a recarga aqui, ele vai empurrar com a direita e puxar com a esquerda ao mesmo tempo. Então, é melhor fazer a recarga aqui. Quando eu vejo alguém fazendo a recarga lá na frente, eu não vou criticar aquela pessoa. Não vou falar, ah, que burro, não sabe fazer a recarga. Eu vou orientar. Eu vou chegar e falar assim, ó. Fulano, recarga é aqui. E aí ele vai, pô, é verdade, faz sentido. Uma das palavras que eu mais uso em instrução de tiro é, isso faz sentido? E a pessoa fala, sim. Então, cuida da sua vida. Arruma a sua vida. Orienta a sua vida. Depois que você estiver super bem, bem centrado, bem orientado, bem preparado, aí você vai lá pra frente. E você ajuda o outro. Você não critica o outro. Quero mandar um abraço especial pro gurizinho do Sasaki, que tá com um ano e quatro meses. Esse moleque aí, daqui a pouco, ele já vai tá passando em concurso, né? Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Hoje foi uma motivação muito especial. Eu tô muito feliz. Acho que vai ser uma semana fantástica, né? Uma quinta, sexta, sábado, domingo, fantásticos. Porque segunda-feira tem mais. Tá bom? Galera, muito obrigado pela presença de todos. Desejo um ótimo final de semana pra vocês. Continuem me acompanhando. Eu vou colocar mais uma vez aqui, ó, o link do grupo do Telegram. E daqui a pouquinho a gente continua se falando. Galera, muito obrigado pela presença de todos. Foi um prazer, uma honra. No próximo Motivação para o Combate, mais seis regras para a vida de Jordan Peterson. Um super abraço. E o que eu vou pedir pra vocês? Pessoal, só pedir pra vocês deixarem o like no vídeo aí. Quem tiver gostando, deixa o like. Quem não gostou, foi mal, desculpa aí. Quem sabe no próximo a gente melhora, né? Até a próxima. Não aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Eu não concordo com essa frase. Eu acho que não existe crítica construtiva em nenhuma hipótese. Olha só. Se eu tenho conhecimento sobre alguma coisa, eu sei como aquilo funciona. Eu sei a melhor forma de executar determinada questão, determinada tarefa. Eu não vou criticar o meu amigo que tá fazendo de uma forma que não é tão boa. Eu vou demonstrar pra ele, eu vou orientar ele, eu vou chegar nele e vou falar assim. Olha, se você fizer desse jeito aqui, vai ser ainda melhor pra você. Um grande exemplo era o padre Marcos. Um padre que me orientou quando eu frequentei a ordem lá pelos 18 anos de idade. Ele chegava, ele sentava com você e ele falava assim. Paulo, você é um cara muito legal, você é muito inteligente, você tá fazendo esse negócio aqui, ó. Mas tem uma forma melhor de você fazer isso. Você pode fazer dessa forma. Isso não é uma crítica construtiva, isso é uma orientação. E quando que você pode orientar alguém? Quando você sabe mais do que aquela pessoa, ou você sabe um ângulo que ela não sabe. E aqui entra outro elemento. Não abra a boca pra falar sobre alguma coisa, a não ser que você realmente saiba do que você tá falando. E quando você sabe, oriente seus amigos, ajude seus amigos. Você tem que contribuir. Beleza? Uma ótima semana. Beleza. 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 Beleza.